Festas e Eventos TV Um oferecimento de Ibratim Tintas e Revestimentos A arte de colorir com estilo 3351314 Após uma temporada de sucesso em São Paulo Foi a vez da capital receber a peça Calígula Nós conversamos com os atores Tiago Lacerda e Cláudio Fontana Confira como é que foi essa entrevista agora Calígula foi uma das produções mais polêmicas do cinema Que abordou de forma escrachada Os bastidores do Império Romano Foi alvo de muito preconceito na década de 80 E ficou conhecido como obsceno Portanto, quando Tiago Lacerda recebeu o convite Para atuar como Calígula Eis sua reação Foi, hum, Calígula Havia alguém me propondo ficar pelado Propondo coisas, enfim, questionáveis e tal E quando eu li, eu falei Meu Deus do céu, mas não tem nada disso É um texto de ideias Que pode ser encarado De uma maneira vertical É um texto de ator e palavra E foi isso que a gente fez aqui Música Considerado um dos maiores textos teatrais do século XX A peça de Albert Camus Foi interpretada de forma admirável Com direção de Gabriel Vilela Fala do ser humano chegando ao poder E como o poder transforma o ser humano Para o bem ou para o mal Que o autor da peça Ele usa a figura do Calígula Para fazer um exercício Filosofar sobre as consequências do poder No ser humano Estamos acostumados a encontrá-lo nas telas Porém, desta vez Ele nos surpreende também nos palcos Minha carreira começa na televisão Mas em um determinado momento Eu percebi que para entender melhor a minha profissão E para descobrir novos caminhos para a minha profissão Eu precisava ir para o palco Então o teatro é uma necessidade artística E hoje é uma necessidade técnica Uma necessidade intelectual Uma necessidade artística mesmo A televisão é um meio de comunicação de massa É maravilhoso falar para tanta gente Quando a gente faz televisão É muito gostoso ver a reação do público De norte a sul Às vezes muito fora do Brasil também Eu gosto muito Eu sou muito realizado fazendo televisão Mas uma coisa que para mim hoje Não vive sem a outra O teatro é uma arte milenar A qual atraiu Cláudio Fontana Que atuava em uma área bem diferente Não comecei planejando ser ator Eu me formei em administração de empresas Trabalhei com marketing durante muitos anos Acabei fazendo teatro amador Num clube em São Paulo Onde eu praticava atletismo E o teatro amador foi me ensinando Eu fui aprendendo Fui me apaixonando Pela possibilidade de Vivenciar outras emoções De viver outras pessoas Através dos personagens E foi no teatro que eu aprendi A me conhecer E a poder ter a oportunidade De cutucar De atingir uma pessoa Que está sentadinha ali na poltrona Ou através do riso Ou através do choro Então o teatro tem esse poder De transformar Uma pessoa que vem ao teatro Ela guarda essa emoção Para o resto da vida dela É uma emoção única Que acontece num único dia Entre o artista Diretamente com a plateia Então isso nem a televisão Nem o cinema tem Então isso é impagável É um prazer E uma oportunidade Que a carreira nos dá Que é fascinante Com um dos sorrisos Mais charmosos Ele é o homem Com que muitas mulheres brasileiras Sonham em ter Mas ele jura Que isso não é verdade Não, não tem nada disso As pessoas imaginam Que eu seja alguém Que de fato eu não sou Quer dizer O que o público recebe De um artista É o que o artista é Somado ao que o personagem Sugere Que dá resultado Numa figura Que o público projeta Quer dizer As pessoas Quer dizer Eu sou uma figura Absolutamente normal E simples Como qualquer outro Trabalhador A diferença é que Eu mexo com arte Eu trabalho com o imaginário Com a fantasia Trabalho com a Com a vontade E o prazer Que eu tenho De contar a história De provocar as pessoas De verdade E ele realmente Consegue provocar Gostou dessa matéria? Visite www.eventostv.net E confira muito mais Festas e eventos TV Você e todo mundo vê